Ora, boas pessoal, aqui mais um vídeo em seguintes, até aí pessoal, e vou trazer para vocês estas novas corridas, é a primeira corrida que vos vou trazer destas, mas espero que vocês venham a mostrar pessoal. Ora, vamos lá aqui, vou de, vou de aos eixos, vou, vou de aos eixos, continuar, vou tentar aqui fazer uma apostazinha com o meu hábito, 2 mil, tá, tá bom, tá bom. Peço desculpa pessoal, vou só aqui dar um jeitinho aqui no meu micro, que ele estava um bocadinho afastado e já deve ter feito um barulho do caraças, mas pronto, peço desculpa pessoal. Vamos lá, corridinha das novas, é um espetáculo, vamos lá pessoal. Tenho aqui mais umas corridas destas que tenho que vos trazer, vamos ver se agora faço uns videozinhos com estas novas corridas, que acho que vocês vão gostar. Agora vamos lá. Opa, opa. Não. Já foi fora. Arranca, arranca, arranca. E aí já estão em primeiro. Opa no segundo lugar, eu penso, é um, quero-me, não tenho segundo lugar. É difícil. Já fiz porcaria outra vez. Que coisa complicada Isto está há muito tempo sem jogar já tinha a lixa no top Agora tu diz que eu tenho primeiro Eu não tenho primeiro Agora tu está em terceiro Agora tu está passando Agora tu está passando Temos a oportunidade de apanhar Temos a oportunidade de apanhar Vamos, vamos lá Vou ficar em terceiro, não acredito Tenho segundo, vou ficar em segundo também E agora vou devagar que esta bodega está cheio de buracos Ah, aqui de vaqueirinho Isto tem muitos buracos Já deve estar a ganhar, ai já está ali Ganhou Foi por pouco pessoal Foi por pouco Mas voltamos com um segundo lugar Acho que está bom, acho que sim Está tranquilo Está, está Está fixe pessoal Um segundo lugar Não corram mal Esta corrida é traixera Lixo buraco Está fixe, está fixe, curti pessoal Por acaso curti Mas bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Esta foi mais uma corridazinha aqui no canal do Didi Espero que tenham gostado Não se esqueçam Um likezinho Comentarem, ensinarem o seu vídeo Se gostarem muito Compartem-nos o seu vídeo É tudo e fui Tchau Tchau Tchau